E aí bebidas, ainda sobre a viagem, não molhei a chimbica na água, não deu ainda, será se vai dar até o dia de eu ir embora, eu não sei, eu não sei não, vai ter que dar, tá, que o pobre nunca vem pra praia, quando vem pra praia é pra ralar o bucho no tanque, tá meu amor, e meu dia de rainha, e meu dia de glórias? Hum, eu vou vir, gata, eu vou descabelar essas luzes aqui, ó, até ficar verde, aquele loiro verde, enquanto não ficar da cor dessa parede, eu não sossego, e é sobre alho isso, gente, olha aqui, ó, vou virar, pelo menos eu mostro pra vocês, ó, e eu tô uma vibe bem camponesa, ó, já prendi os cachos, né, Porque aqui ele fica desse tamanho, ó lá, ó, tá vendo? Ó o mar lá, vocês pediram tanto, o mar tá lá, gente, só não consegui chegar neles até o momento, ó lá que chique E é isso, gente, um pouquinho de onde eu tô, não é Europa, gato, mas é uma praia, tá, e eu vou ver até o dia de embora, se quando eu for molhar chimbica eu mostro pra vocês, tá, eu tô indo no mercadinho, gente, hoje vai ser hot dog do Félix, Porque é mais fácil e é mais prático pra fazer, tá, um beijo, curte, comenta, compartilha, não deixe meus vídeos flopar, gente, eu não tô fazendo live, mas tô criando conteúdo, tá, amo vocês Ai, não me contive, tive que mostrar pra vocês, o marzinho de perto Sabe o que me viu na cabeça? A música da Anitta Anitta Cadê você? Anitta É isso, gente, ó a praia lá, gata Tá bem vazia a praia, dá até pra fazer o nudismo, vou pensar no caso mais tarde Beijos, amo vocês Tchau, tchau, tchau